A Jaya Von Hunk vem com as informações. Tem nada a ver com ela, né, Rodrigo? Fosse só ela. Que nós ficamos sabendo de benefício de sursi pra ela. Quantos outros tantos, do mesmo quilate de marvadeza dela, saíram, ó, no silêncio. Nós nem fazemos ideia. Jaya Von Hunk. Vamos lá. Ah, pois é. A Elize Matsunaga, então, foi indiciada por um novo crime, né? Ela que vinha, então, cumprindo aí a pena por conta da morte, né? Só pra relembrar, foi lá em 2012, quando ela matou e esquartejou o marido. Então, ela vinha cumprindo pena em regime aberto, né? E, por conta disso, ela vinha aí tentando trabalhar, entrar aí no mercado, pra ter a sua renda, né, ao longo desses anos todos, né? Atualmente, ela mora em Franca, na cidade de Franca, onde consegue ali a vida por meio de... Sendo motorista, né, por aplicativo, tá? E o que aconteceu? A polícia descobriu aí, né, há indícios, né, de que ela teria usado um documento falso pra conseguir uma vaga de emprego, né? Isso lá atrás, já há alguns anos, aqui na cidade de Sorocaba, né? Porque quando algumas empresas abrem ali o processo seletivo e acabam, né, já ali selecionando um ou outro, eles pedem, entre os documentos, aquele atestado negativo de antecedentes criminais, né? E nessa empresa, onde ela gostaria, né, de trabalhar e trabalhou aqui na cidade de Sorocaba, foi solicitado, então, esse documento e aí foi levantada aí a possibilidade dela ter usado um atestado de antecedente criminal negativo de uma outra pessoa e que teria alterado o nome ali, né, e colocado, então, o nome dela de solteira, né, que era Elise Araújo Giacomini, né, e que também teria alterado o número desse atestado, então, negativo de antecedentes criminais. Por conta aí, né, de toda essa descoberta, né, então, ela foi... Ela já vinha sendo monitorada, né, desde lá de Franca, como eu disse, onde ela mora atualmente, e foi detida quando estava entrando aqui na cidade de Sorocaba. Ela foi levada, então, para a delegacia, foi ouvida, né, junto com o advogado, ela negou que fez qualquer tipo de alteração em documento, né, que seria aí a falsificação de documento, né, seria o crime. Ela negou que falsificou, que alterou qualquer documento, mas disse sim que trabalhou por um tempo numa empresa aqui, né, de engenharia civil que presta serviços ali para a questão de pintura, né, de imóveis e que ela trabalhou, sim, por um tempo, mas negou aí qualquer falsificação de documento desse atestado, né, falsificação desse atestado. Ela foi ouvida, foi liberada, né, como eu disse, ela segue aí cumprindo a pena, né, ela foi julgada ali, condenada a 16 anos de prisão, isso lá em 2012, então ela segue cumprindo a pena em regime aberto, agora sendo investigada também por esse novo indício aí de que estaria, então, usando documento falso. É claro que isso a gente vai acompanhando, né, tá partindo aqui da delegacia de Sorocaba, da Polícia Civil de Sorocaba, então a gente vai entrando em contato com eles e qualquer atualização sobre isso, né, se for constatado de fato, enfim, tudo isso a gente vai trazer para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral, Rodrigo.